Bom galera, lançado em julho de 2021, o Galaxy A22 foi um aparelho muito bom aí e que atendeu muitos usuários aí, mas chegou o fim dele aí, chegou o fim de uma era com a chegada do Galaxy A23. Nesse vídeo eu vou falar pra você porque que não compensa mais estar adquirindo o Galaxy A22. Fala galera, aqui quem fala é o Marco Santos. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Aqui você vai ter diversas dicas e informações sobre aparelho celular. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês aí o motivo que o Galaxy A22 se tornou um celular onde não vale mais a pena, tá? Já quero dar um pequeno spoiler que isso é devido à chegada do A23, mas eu vou citar pontos que são cruciais aqui pra você poder compreender de uma vez por todas que ele, infelizmente, é um aparelho onde que não vale mais a pena de você adquirir, tá? Lembrando que se caso você goste dele aí, de toda forma queira adquirir, ou do A23 que eu vou estar citando referências aí, você pode estar adquirindo nos links onde a loja é afiliada, tá? Lojas Magazine, lojas Americana, Submarino e Amazon, tá? São lojas de confiança e é a mesma coisa de você estar comprando lá no site ou no aplicativo. A diferença é que aqui você dá uma força pro canal, já que a gente ganha uma pequena parte da comissão e isso nos ajuda a manter esse tipo de trabalho, tá? Antes da gente iniciar, também quero deixar bem claro que eu não vou estar trazendo aqui o A23 da amostra, porque já tem vídeo no canal pra vocês poderem ver ele mais detalhado e vocês vão poder estar vendo esse vídeo ao final desse aqui, tá? Nesse aqui nós vamos realmente só falar do A22 e dos motivos que ele não vale mais a pena. Então, vamos parar de delongas e de enrolação e vamos pro vídeo. Bom, galera, o primeiro motivo no qual o Galaxy A22 aí, ele não vale mais a pena é porque ele é um celular que possui um carregamento de apenas 15 watts aí, no máximo, tá? Diferente do Galaxy A23, que é o sucessor dele aí, que chegou pra tomar o lugar dele, que possui carregamento de até 25 watts e isso vai trazer uma grande diferença no tempo de carga aí do aparelho e isso é algo que traz pra gente aí um benefício, já que a gente às vezes precisa de dar uma carga mais rápida aí e tá numa emergência e o Galaxy A23 mesmo não vindo com carregador de 25 watts, ele possui suporte, se caso você quiser adquirir depois, você sabe que pode estar contando com esse apoio aí de um carregamento mais rápido. Bom, galera, o segundo motivo que o Galaxy A22 não vale mais a pena, na minha opinião, é porque ele é um aparelho bastante capado, viu? E uma das coisas que ele não vem, que o A23 vem aí, é o aplicativo de pasta segura, tá? Muita gente gosta desse aplicativo, que são nativos de Samsung aí e o Galaxy A22 não tem ele aqui nativo. Por mais que tenha alguns aplicativos que você possa baixar, é totalmente diferente quando você já tem em um celular nativo e é o caso do Galaxy A23. Já que já vindo instalado, você economiza a memória do aparelho, você não tem que estar pagando nada a parte e também não tem que ficar vendo muitas das vezes propaganda naqueles aplicativos que são pagos e não funcionam com a mesma eficácia aí de um aplicativo que já vem nativo, tá? Galera, eu tô falando um pouco baixo, que eu tô com a voz um pouco ruim, mas relevem esse ponto, tá? Bom, galera, tamo indo já pro nosso terceiro ponto que o Galaxy A22 chegou ao seu fim de reinado aí, mas antes eu gostaria de pedir, se caso você tá gostando do vídeo, se essas duas dicas que eu já dei aí estão valendo a pena, se esse esforço que eu tô fazendo pra manter a voz aqui tá valendo a pena, deixa o like e se inscreve, porque isso vai apoiar muito o meu trabalho, isso dá uma força muito grande, dá uma grande motivação pra gente continuar trazendo trabalho, tá? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva e se você ainda não deixou o like, deixa o joinha aí pra que o YouTube possa estar entregando esse conteúdo pra outras pessoas aí e elas também saber porque que o Galaxy A22 não vale mais a pena. Terceiro motivo aí que o Galaxy A22 é um aparelho que não vale mais a pena, tá? Esse aqui é um fator até interessante, que eu vendi esse celular pra um cliente uma vez, um A22, e o cliente quase não utiliza o celular pra nada. Quando ele foi utilizar, ele gostava de assistir aqueles programas, aqueles aplicativos de jogos aqui no celular e ele transmitia pra TV da função Smart View que quase todos o Samsung tem, porém o Galaxy A22 também veio capado nesse ponto aí. Ele não veio com esse aplicativo que é algo assim muito básico, vem em diversos outros aparelhos até inferior a ele aí, mas ele não veio. Diferente do A23 que possui esse aplicativo. é aquele aplicativo onde você consegue esperar a imagem do celular pra televisão e você pode estar vendo ali tudo na televisão. Ou seja, se você quiser assistir uma série transmitida daqui ou ver algum filme, alguma coisa, você pode estar fazendo isso. O Galaxy A22 infelizmente não vem com esse recurso. Quarto motivo que o Galaxy A22 não vale mais a pena, tá? É que ele tem um processador inferior ao nosso amigo Galaxy A23, tá? O Galaxy A22 veio com o processador da MediaTek Helio G80. É um processador muito bom assim pro preço do aparelho. É um processador que ajuda na questão de consumo que não deixa a desejar. Mas o A23 veio com o Snapdragon 680G que ganha em desempenho e também vai ganhar em consumo. Então por mais que o Helio G80 é um bom processador, o A23 fez aí essa substituição pra um que dá um upgrade, algo um pouco melhor aí e que vai fazer muita diferença, principalmente aí no consumo, já que esse processador ele é uma maravilha em processador. Então esse aí é mais um dos motivos que o A22 não vale mais a pena. Próximo motivo que na minha opinião o Galaxy A22 não vale mais a pena é a questão de tela, tá? Ele tem uma tela de qualidade melhor do que a do A23, que é uma tela Super AMOLED contra uma TFT LCD. Isso é inegável. Mas em questão de tamanho, ele tem uma tela 6.4 contra uma tela 6.3. E o A23 veio com uma resolução Full HD+, que é uma imagem muito melhor, com uma resolução muito melhor do que a do A22, que é apenas HD+. Por mais que a tela Super AMOLED supere a LCD TFT, a tela aqui chega muito próximo da tela Super AMOLED e talvez não justifique você escolher ele apenas por esquisito de uma tela Super AMOLED. Então esse é mais um dos motivos aí que eu acho que o Galaxy A22 não vale mais a pena de você estar adquirindo. Próximo motivo que o Galaxy A22 aí não vale a pena, na minha opinião, é também relacionado à tela, tá? O Galaxy A22 possui uma tela de 90 Hz, que é maravilhoso, tá? O aparelho fica mais rápido e mais fluido. Porém, o A23 veio com uma tecnologia um pouco mais inteligente, que é a tela de 90 Hz adaptável. Ou seja, o celular, ele entende quando é a hora de usar o 90 Hz e quando não é o momento de utilizar. Sendo assim, ele faz um consumo mais consciente da bateria, já que ele só usa o 90 Hz em casos realmente necessários. Se você deixar ele desligado com a tela bloqueada, ele vai ficar em 60 Hz. Se você começa a utilizar, ele vai fazer essa variação. Se você começa a jogar, ele vai jogar lá em 90 Hz para você ter uma melhor fluidez. O A22, por sua vez, não tem essa interpretação. Então ele vai estar sempre em 90 Hz. Isso faz com que o celular tenha um consumo mais acentuado de bateria. Então, fica aí mais um motivo para você não estar adquirindo o A22 e fazer o upgrade aí para o Galaxy A23. Próximo motivo aí, esse é primordial e crucial para todo mundo aí, tá? Preço, galera, o Galaxy A22 aí foi um aparelho que já valeu aí na sua faixa de uns 1.100, 1.200 reais. Porém, hoje ele se encontra na faixa de 1.399 a 1.299. Ele não vale mais a pena valendo isso, porque o Galaxy A23, ele constantemente já está aparecendo aí pelo preço de 1.259, tá? E como que eu fico sabendo, Marcos, que esse preço de 1.259 aí chegou no Galaxy A23? É só você entrar no grupo que a gente tem aí, link lá na descrição do vídeo. Você clicando lá, você vai entrar no grupo e eu estou sempre mandando as ofertas quando os celulares entram lá em preços promocionais, tá? Detalhe, galera, é que esse celular aqui, ó, ficou base de 3 dias aí em oferta de 1.259, tá? Eu estou gravando esse vídeo numa terça, ele ficou de sábado até ontem, segunda-feira aí, por 1.259. Então, quem estava lá no grupo, pôde acompanhar e até mesmo adquirir por esse prestaço aí, já que ele é o lançamento. Então, se você quer ficar por dentro, entra lá e fica por dentro das ofertas. Mas esse é mais um motivo no qual o Galaxy A22 não vale mais a pena, na minha opinião. Bom, galera, penúltimo motivo aí, na verdade, esse seria o último, mas eu lembrei de mais um que é extremamente importante aí, tá? E vou estar citando para vocês. O penúltimo motivo que o Galaxy A22 não vale mais a pena é porque ele tem 128 GB e 4 GB de memória RAM. Diferente do Galaxy A23, que possui 128 GB, 4 GB de memória RAM mais 4 GB de memória RAM Plus, onde ele usa 4 GB daquele 128 GB para utilizar de memória RAM caso necessário. Ou seja, você começou a jogar um jogo e esse jogo começou a apresentar engasgo, ele vai estar utilizando até 4 GB da memória principal para poder estar rodando esse jogo com mais fluidez. Isso é um sistema mais avançado, mais inteligente e que vai te dar o melhor suporte do desempenho do aparelho. O Galaxy A22, ele não possui esse recurso aí e por esse motivo, o Galaxy A23, mais uma vez, é um celular que está valendo mais a pena atualmente, tá? Bom, galera, último motivo no qual o Galaxy A22 não vale mais a pena, na minha opinião, tá? Lembrando que vocês vão poder ver ao final desse vídeo aqui, um vídeo mostrando certinho o A23 aí, tá? O Galaxy A22 aí, ele não está atualizado no Android 12, tá? Ele parou no Android 11, até então não chegou a atualização, pode ser que chegue, mas aqui nesse celular não chegou, em outros aparelhos já chegaram, o próprio A23 já vem com o Android 12 e o Galaxy A22 não veio, tá? Ele está aqui, ó, com a última versão do Android 11, tá? Mostrar para vocês, tá? Com a Android, o Android 11 aí e está com a versão da One Y Core, tá? 3.1, essa One Y Core é uma versão aí mais capada aí de atualização dos aparelhos. Então, ele não vai provavelmente atualizar para o 12 aí, tá? A gente, quando clica aqui, ó, em procurar atualizações, ele procura e fala que já está já na última versão aí de atualização do aparelho. Ou seja, é um aparelho onde a sua vida o chegou ao máximo aí no quesito de atualização. Diferente do Galaxy A23, que já está no Android 12 e provavelmente vai receber aí outras atualizações aí. Então, esses foram os motivos no qual, na minha opinião, o Galaxy A23, o Galaxy A22 não vale mais a pena, tá? Lembrando que se você já tem um aparelho, tudo bem, já adquiriu. Mas esse vídeo é para quem ainda não adquiriu e está na dúvida se adquire ele ou o A23, tá? Isso que eu estou falando aqui não é para desmerecer o A22, até porque é um aparelho que eu estou usando, tá? De momento, ele está com capa e película aqui. Mas é realmente para alertar aí os usuários que o A23 hoje seria a melhor escolha. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu vou deixar para vocês agora aqui o vídeo do Galaxy A23 para você poder acompanhar ele de pertinho aí e decidir se compra ou não, beleza? Não se esqueça, a gente está soltando vídeo no canal toda terça, quinta e domingo, como deve ser. Até a próxima, valeu e fui!